Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês galerinha, todos os animatronics no Rainbow Friends capítulo 2 Sim galerinha, eu vou me transformar em todos os animatronics do Rainbow Friends E galera, mas primeiro temos que ir no laboratório secreto do monstro vermelho cabeça de maçã Porque foi aqui galerinha que ele criou todos os animatronics do Rainbow Friends Olha aqui galera, o azul babão robô E eu vou ir até o laboratório do monstro vermelho cabeça de tomate Minha nossa galerinha, isso tudo está muito legal Então vamos logo porque eu vou te ensinar nesse vídeo a como se transformar em todos os animatronics no Rainbow Friends capítulo 2 Boa galerinha, já estou aqui no final de Rainbow Friends capítulo 2 E olha só aqui galerinha, o que é que eu estou segurando velho É um look mano, olha só aqui galerinha Os looks no Rainbow Friends é muito legal galerinha E ó, se você gosta dos looks velho, deixa o like agora Comenta aí ó, look que eu vou deixar um coração no teu comentário Então deixa aí um like pro look ficar feliz Olha só aqui galerinha, o look é muito legal Mas enfim galerinha, vamos logo lá no local onde tem todos os animatronics E depois galerinha, eu vou te ensinar a como se transformar em todos os animatronics Então bora lá agora velho Eu vou levar até o look galerinha Vamos subir aqui ó, pra ir pra saída né velho E é por aqui galerinha, que ele sai velho Por esse local aqui ó, eu acho velho que eles estão indo né Lá pra fábrica dos looks O monstro vermelho cabeça de tomate Vai fazer uma rebelião com todos os looks no Rainbow Friends E uma coisa legal galerinha, que também é um segredo velho Essa porta aqui mano O que será que tem atrás dessa porta galera Será que é algum novo monstro Eita maluco, eu já estou até com medo Mas bora lá galerinha, já estou bem pertinho aqui ó Dos animatronics Olha só aqui galerinha Mano, aqui tem galerinha O animatronic, deixa eu tirar esse look aqui Agora eu ainda estou segurando ele ó Aqui tem né galera, o animatronic do azul babão Olha só aqui velho Eu vou me transformar nesse monstro aqui galerinha E eu vou te ensinar nesse vídeo Onde que você vai se transformar também velho Então bora lá ó O animatronic do monstro verde está muito legal O animatronic do laranja galera Está muito top E galerinha, esse aqui ó Está muito top mano Está legalzão demais hein O animatronic desse verde aqui ó E o do laranja galerinha Ele tem só uma roda no meio velho Ele só tem uma perna Sério assim, é rapidão galerinha Vamos ver hein Porque eu vou me transformar no laranja também Mas galerinha, comenta aqui embaixo ó Qual que você quer mais velho O verde, o laranja ou o azul babão Eita maluco Galera, eu acho que eu vou escolher sabe qual ó É o laranja mano Porque tem duas formas de animatronic do monstro Laranja galerinha E está muito top a forma que ele só tem uma roda mano Ele não tem perna Tem só uma roda e eu vou me transformar nele E aqui né galerinha No final de Rainbow Friends Você encontra esses animatronics aqui velho Mas enfim, o que a gente quer né galerinha É fazer a transformação nesses animatronics aqui no Rainbow Friends Então eu vou te ensinar agora galerinha Onde que você vai se transformar nesses animatronics muito legal no Rainbow Friends Boa galerinha, já estou aqui ó No Rainbow Friends Hall & Play velho E é aqui o local galera que você vai encontrar ó A sala secreta que é o laboratório do monstro vermelho Cabeça de tomate Eu vou mostrar pra vocês agora galera Simplesmente ó Quando você spawnar aqui no começo do jogo velho Desse Rainbow Friends aqui ó Onde tem todos os looks Olha só aqui galera Os looks estão bem aqui ó E basicamente galerinha Você vai vir pra esse lado velho Vamos encontrar aqui galerinha Uma sala secreta ó Tá lá do outro lado bem ali ó Lá no final da floresta galerinha Você vai encontrar uma porta velho Que você tem que abrir Que é lá mano O laboratório do monstro vermelho É lá onde ele tava criando todos os animatronics No Rainbow Friends Então vamos até lá né galerinha Mano E o legal galera Que aqui nesse jogo velho Você nem sabe o que ó Olha só ali ó A caverna do monstro laranja tá bem ali mano Mas o que a gente quer né É ir lá no laboratório do monstro vermelho Pra pegar a forma dos animatronics E ali galera Tem uma outra sala ó Que tem um animatronic amarelo velho Eu já até mostrei pra vocês Mas eu vou mostrar nesse vídeo também beleza Mas primeiro vamos lá ó No laboratório do monstro vermelho Pra gente pegar a transformação né Dos animatronics Olha só aqui galerinha Esse local secreto mano O laboratório do monstro vermelho Cabeça de maçã Eita maluco Tem um botão B aqui ó Ó mano É um botão Será galerinha É uma luz vermelha Olha só aqui ó Uma câmera Eu acho que o monstro vermelho Tá espionando a gente galerinha Mano se ele tiver lá dentro hein Eita maluco Eu vou sair correndo galerinha Vem Então galera ó Se você não gosta do monstro vermelho mano Ó mano aperta aqui ó Deixa o likezão aí E olha só aqui ó A porta abriu galerinha É só clicar nesse botão E olha só quem tá ali mano Eita galera Mano É o animatronic do azul babão Eita galerinha Que top E olha só isso aqui ó Tem esse robô aqui mano Eu acho galera que deve ser Algum outro animatronic no Rainbow Friends E olha aqui ó O azul babão galerinha Mano Ele tá bem aqui ó Vamos olhar ele de perto Olha só galera Olha só galera As engrenagens dele velho Eita maluco Isso aqui tá muito legal galerinha Esse animatronic do azul babão Vamos ver aqui velho Essa sala secreta Eita Vixe maluco Olha só esse robô galerinha Que top mano Olha só esse robô aqui ó Olha isso Galera Será que é algum outro monstro galerinha No Rainbow Friends Olha só isso aqui Esse robô velho Tá muito legal galera Se esse robô estiver lá ó No local onde a gente vai fazer a transformação Vai ser muito top Tem a máquina aqui ó Do monstro vermelho né Que ele criava os monstros Tem aqui ó O frasco dele velho Outra máquina aqui Uma poção mano Pra criar robô ou monstro Tem essa outra máquina aqui né Que é o jogo Vamos ver o que é que é isso aqui ó Não é nada velho Mas enfim galerinha Pra você pegar ó Todas as formas de animatronic Nesse jogo aqui ó No Rainbow Friends Pode ser né galerinha Que seja o Rainbow Friends capítulo 3 velho Você tem que vir aqui ó No azul babão Você vai subir em cima dele galera Você vai ganhar um emblema E pronto Você já vai ter desbloqueado Todos os animatronics No Rainbow Friends capítulo 3 Então bora lá velho Porque eu vou me transformar Em todos eles galera Então deixa eu sair aqui ó Pra me mostrar pra vocês O animatronic amarelo Que tá ali dentro daquela outra sala E depois a gente vai pegar a transformação né velho Bora entrar aqui Olha só galera E aquilo ali parece que é um braço velho Já é do animatronic amarelo aqui ó Olha só o braço dele Eita doido O braço do amarelo galera O novo animatronic Mano do céu Bora entrar aqui Porque eu quero ver ele galerinha Cadê ele ó Mano eu quero ver ele galerinha Vem Cadê ele mano Ah mano não tá aqui não galera Ele tá lá na outra sala velho Vamos entrar lá Ele tá ali naquela outra sala lá ó Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Vou dar um spawn pra lá Boa galera Já cheguei aqui E olha só aqui velho Esse animatronic amarelo aqui galera Como está muito legal mano Olha só aqui velho Meu Deus do céu Será galerinha Que isso aqui é um novo monstro velho Um novo animatronic Isso deve ser muito top hein Deve ser muito legal E quando tiver ó Esse animatronic aqui Eu vou trazer pra vocês Mas enfim Bora lá galera Porque eu quero me transformar Em todos os animatronics No verde No azul babão No laranja E também galerinha No monstro roxo Vamos ver agora hein Boa galera Cheguei aqui no começo do jogo De novo velho E agora vamos lá ó No local onde tem todos os animatronics velho Bora lá ó E esse aqui é o monstro amarelo né Eu já mostrei até pra vocês No outro vídeo galerinha E esse jogo aqui é legal ó Porque tem vários monstros Ontem eu mostrei pra vocês ó A evolução dos looks galerinha O look gigante E a evolução dos looks né São todos os looks na versão evoluída velho Se você ainda não viu ó Vai no vídeo de ontem Porque tá muito legal Então bora lá ó Olha só aqui ó Animatronics Olha isso que top mano Então vamos lá galera E vamos pegar aqui ó A primeira forma velho Vamos pegar logo essa aqui galerinha ó Que é do laranja E depois eu vou pegar outra forma Do laranja E vou seguir na sequência né Olha só aqui velho O animatronic laranja Tá muito legal mano Galerinha que topzera velho Mano Quem for da tropa do monstro laranja Galerinha Comenta aí agora Tropa do monstro laranja Que eu vou deixar o coração do teu comentário Eu quero ver quem que vai ganhar galera Qual que você gosta mais ó O primeiro é o laranja Então deixa o like e comenta Tropa do laranja Porque esse animatronic aqui ó Está muito legalzão mano Olha só aqui ó O laranja com milhão Olha só a boca dele mano Ele é um robô mesmo velho Vamos ver a diapiscaria dele galera Vamos ver aqui ó Ó Ah mano ele só faz abrir a boca ó Uou Beleza galera Bora trocar aqui ó Eu vou pegar o outro laranja Vixe não consegui entrar não Meu Deus do céu Deixa eu entrar Eu sou laranja Eu tenho que entrar aí dentro Mano ele não está deixando eu entrar Vou ter que reiniciar o jogo de novo aqui velho Para a gente conseguir entrar Além dentro né Do local onde tem o animatronic do laranja Galerinha Eu vou mostrar para vocês velho Qual é esse jogo que eu estou jogando aqui Beleza Então fica aí até o final Porque eu vou te mostrar qual é esse jogo Muito topzera para você pegar Os animatronics de todos os monstros No Rainbow Freak Então bora lá velho Pegar agora outra forma do laranja Olha só aqui galerinha ó Ó mano Esse laranja aqui galerinha Mano ele parece mais com o robô Do que o outro Olha só isso aqui ó Olha o olho dele galera Eita doido Ele levanta o braço velho Olha isso que legal Mano Galerinha eu gostei mais desse aqui velho Do que do outro Esse aqui ganhou velho Tropa do monstro laranja Robôzão Muito legalzão Olha só que o olho dele é uma lâmpada velho Só que esse aqui ó Ele não abre a boca Ele só tem galerinha Um negócio aqui ó Com a roda mano E olha só aqui o jeito que ele anda Esse animatronic do laranja Tá muito topzera velho Eu gostei mais desse do que o outro E agora vamos ver né A Jump Scary dele aqui galera Bora ver ó O que mano Ele só faz girar É isso Ó Ó mano A Jump Scary eu não gostei galerinha Mas o resto velho Eu gostei mais desse aqui ó Então vamos lá pegar agora A forma do azul babão Ah mano eu não consigo entrar de novo velho Como assim Deixa eu entrar Deixa eu entrar Ah velho Vou ter que reiniciar de novo galerinha Pra conseguir Entrar ali pra pegar a forma do azul ó Mas beleza Eu caí aqui ó Eu tô de cabeça pra baixo Eita mano Eu caí Ficando de cabeça pra baixo galera Quase que eu ia spawnar fora do mapa Bora lá Tô chegando aqui velho Vamos pegar agora o azul babão E eu vou finalizar galerinha Com o monstro verde Deixa eu pegar aqui o azul Olha só aqui ó O azul mano O Blue de Rainbow Friends Olha só isso Parece que ele tá aí marchando velho E ele levanta a mão pra cima galerinha O azul babão também tá muito legal ó Esse animatronic aqui dele velho Olha isso aqui Que top Que massa Eu sou o azul babão robô E agora eu sou o animatronic no Rainbow Friends Capítulo 3 Eu sou o mais legal de todos O azul babão E galerinha agora ó A tropa do azul babão Comenta aí Tropa do azul babão E deixa o like velho Eu vou deixar o coração no teu comentário O azul babão tá muito legalzão Olha só aqui que top Que massa O azul babão tá muito legal E esse robô aqui ó Esse monstro aqui mano Meu Deus do céu Mano mas só tem um dele né Bora pegar o verde agora galerinha ó O verde agora é o verde ó Olha isso Ah mano O verde tá legal também mano Olha isso aqui mano O monstro verde de Rainbow Friends velho Robôzão Muito legalzão No Rainbow Friends capítulo 3 Olha só aqui mano Esse robô tá muito legal E vamos ver a Jump Scary dele né galera Do monstro verde ó Olha Ele pula velho Vamos olhar aqui de lado Oh Eita maluco Ele dá um pulo pra frente galerinha E agora Quem for da tropa do verde né Comenta a tropa do monstro verde galerinha Uma coisa que eu não vi né velho É o monstro roxo E nem a Jump Scary do azul Então olha lá velho Vamos pegar o azul de novo Pra eu me ver a Jump Scary dele ó Vamos ver a Jump Scary Do azul babão Muito legalzão Olha só aqui mano O azul babão tá top hein Deixa eu ficar assim ó Que eu acho que ele vai dar um pulo também ó Uou Ele pula pra frente mano O azul babão Olá Eu sou o azul babão De Rainbow Friends Não esquece de deixar o like galera E se inscrever no canal Porque amanhã tem vídeo novo pra vocês E todos os animatrones Vou deixar o link desse jogo galerinha Na descrição desse vídeo Beleza Então é isso É nóis Até amanhã galera Valeu e fui